FIT! FIT! Está quieto? Como vai? Está quieto? Está quieto? Como vai? Está quieto? Como vai? Está quieto? Está quieto? Está quieto? Está quieto? Se isto.. Está porque você acabou deves? Está quieto? Vamos ver se, vamos ver se, vamos ver se, vamos ver se. Vamos ver se, vamos ver se, vamos ver se. Sim, 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 vamos ver se.